Como Zaque, eu quero subir O mais alto que eu puder Sobra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra! Entra na minha casa